Gente, segunda parte do vídeo Assim, a primeira e a segunda parte Deu um pouco errado porque O celular travou Agora eu vou gravar o chão, gente Pra você ver como está sendo nosso jogo Eu vou fazer a jogada de dois, gente E pode, viu, gente Não é contra o pega-vareta, não Vai, parabéns, Gabi Vai, Gabi, gente É muito difícil, não é? Gente, desculpa, o gasto da nossa boca é muito tranquilo Desculpa, gente Sacanagem Ai, ai Vai, deixa a graça, não é, gente Mesmo tremeu, eu vi Gente, eu sou velho Desculpa, gente, eu vou estar torcendo pra mim Mas é porque eu ainda vou aprender a... Mas eu juro Quando eu aprender Eu vou Orgulhar vocês Desculpa, gente, é porque os gatos daqui hoje não estão querendo colaborar Não mesmo Eles não são assim, né, Gabi? Não, eles nunca brigam E hoje que nós estamos gravando Eles não estão querendo colaborar É o terceiro que eu fiz agora, né, gente Ui Sem tremeu Pronto, contando Vamos lá, Gabi, conta as suas Vamos ter que jogar outra rodada Porque eu tô muito chateada É Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Gente, foi melhor dessa vez É meu, meu tem mais Peraí Gente, foi melhor dessa vez Porque Sempre eu tirava só um Adriel e ganhava todos É Tchau, gente Vocês vão contar a sua, né? Eu vou contar a sua, né? E agora eu vou contar a sua, né? Existente